Chico 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 chicou chico Oi, tá ligado? Eai mano Fê onde cê estou onde vai ser o atropelo? Eai TG ou Já cometer todas bandidas na quebrada Chico chico Tyco Chico 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 Ela tá tomando e o TG tá aplicando No bailão suave e os Mendo tá embrassando Tá todo esse data do jeito com o TG Já toma jatada, jatada, jatada Toma jatada de pica na chó Toma jatada, jatada, jatada Toma jatada de pica na chó Toma jatada, jatada Toma jatada de pica na chó Ficou contente no beijinho que eu te dei Me chamo no Instagram e querendo envolver de novo Hoje eu atropelo, tem do uísque, tem do boldo Ela me xingando, dançando na minha frente Ela quer curtir, só quer mais um vez Toma, 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 vai garota Toma, 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 toma se com força Hoje eu atropelo, toma, toma a noite toda Vai! Toma, 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 vai garota Toma, 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 toma a noite toda Hoje eu atropelo, vai! Toma, 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 toma a noite toda Vai! Hoje eu atropelo Ela sabe o que o TG é bandido É por isso que ela gosta Sabe que o Fê é bandido É por isso que ela gosta Toma jatada, jatada, jatada Toma jatada de pica na chó Toma jatada, jatada, jatada de pica na chó Vai! Hoje pica na chó Vai! Hoje pica na chó Chucu 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 chuc